A reportagem da TV Monólitos chegando aqui na Secretaria da Agricultura do município de Quixadá na manhã desta sexta-feira para acompanhar o trabalho da Secretaria, dos técnicos da Secretaria, dos presidentes de associações, da Federação das Associações e também dos sindicatos no sentido da distribuição dos boletos do Garantia Safra. Você que é agricultor, acompanhe essa reportagem e fique sabendo de tudo. Vem comigo. Charles, essa movimentação toda é para garantir a questão do Garantia Safra. Isso, nós estamos fazendo a entrega, como vocês viram, dos boletos, que é a Safra 2021-2022. Esses boletos são entregues preferencialmente aos presidentes das associações, porque eles trazem uma lista com a relação de todos os sócios e aqui a gente faz a busca por nome e por CPF dessas pessoas para que eles recebam esses boletos e pagarem. Atenção, viu, produtores? No boleto consta que o vencimento é dia 31 de janeiro, mas já houve uma prorrogação. Essa data está prevista para até o dia 20 de fevereiro. Não é 20 de janeiro, não, viu, gente? É 20 de fevereiro. Então esses boletos têm o prazo de até 20 de fevereiro para ser pago. Os mesmos valores, R$ 17,00 por boleto. Vocês estão fazendo um trabalho aqui com os sindicatos, com as associações, com a federação, exatamente para não ficar ninguém de fora. Isso. É sempre uma parceria que vem funcionando muito bem entre Secretaria de Agricultura, EMATES, Federação das Associações e os sindicatos. Como vocês puderem ver, tem membro dos sindicatos, a federação está presente, a EMATES sempre presente também, fazendo essa entrega, essa busca desses boletos para serem entregues e distribuídos para as comunidades. Solicitamos aos produtores que peçam às suas lideranças, aos seus representantes, essa lista para vir buscar, para evitar essa aglomeração de pessoas nesse momento de dificuldade que estamos passando. Quanto menos circularmos pessoas aqui, melhor para nós e melhor para vocês. Está funcionando dessa maneira. Está funcionando muito bem, viu? Nós iniciamos esse processo na terça-feira e até hoje, eu creio que até a metade da próxima semana, a gente consiga concluir esse trabalho de entrega de boletos do Garantia Safra. Muito bem, aqui nessa mesa, olha só, a gente vê o pessoal trabalhando. Aqui um representante da Vazia da Onça, como é que está aí o trabalho? O trabalho está muito bom, muito bem feito, todo mundo aqui organizado, todo mundo organizado, entregando e com muita responsabilidade. Então está dando certo e com certeza a organização aqui está perfeita. Todo agricultor... Facilita, né? Em vez do agricultor vir para cá, vocês representantes das associações vêm? Vazia da Onça a gente está levando todos os boletos para lá, por sinal vão entregar amanhã. E todas as associações estão levando aí os boletos, né? Evitando que esses agricultores possam gastar aí, fazer um gasto a mais, né? Está recebendo na sua própria localidade. Então o Charles tem organizado bem legal, os meninos aí todos trabalhando juntos e tem dado certo. Graças a Deus. Graças a Deus.